Lembra quando a Maisa Silva era pequenininha? Ela conquistou vários fãs ainda na infância. O carisma da menina era inegável. E aqui em Picos, nós já contamos com um exemplo de bebê famosinho. O Isaac é uma criança normal. Ele come, brinca e dorme como qualquer outro bebê. A única diferença é que há nove meses, a mãe dele criou um Instagram onde ele já tem mais de 20.500 seguidores. A fama do Isaac não foi planejada. A mamãe Paula criou o Instagram como forma de aproximar os bebês dos familiares que moravam longe. As peripécias diárias do Isaac acabaram tomando uma proporção bem maior do que o esperado. Eu tive a ideia de criar para as tias poderem acompanhar e também para eu trocar ideia com outras mães. Só que não era para criar, para ficar dessa proporção. Só que foi crescendo, crescendo e ficou assim. Ele é como um bebê comum. Só muda que ele tem o Instagram que tem mais seguidores. Mas a rotina dele é de qualquer criança. Eu sou apenas uma dos mais de 20 mil seguidores que o Isaac tem no Instagram. E o que eu já imaginava só de olhar as fotos foi confirmado ao conhecer o bebê pessoalmente. O carisma dele é algo nítido. A Pâmela, que é fotógrafa e acompanha o Isaac desde a gravidez, confirma isso. O meu primeiro parto na minha vida, que eu tirei as fotos, foi do Isaac. Isso para mim é uma honra, um prazer, porque ter sido de uma amiga de infância. E depois o Isaac nunca teve problema com a câmera. Sempre foi... Eu olhava sorrindo, até que ele aprendeu mesmo a dar agaitada. E aí é sucesso. Nasceu para brilhar, só pode. No aniversário dos outros também, não está cantando parabéns por conta de ter mensário todo mês. Então ele já conhece parabéns, de coi salteado, voltando. Aí quando ele vai para os outros aniversários, ele rouba a cena. O parabéns é da outra criança, mas ele está sorrindo. Toda hora está sorrindo, ele tem tempo ruim para o Isaac, não. E tanto carisma assim, acaba ajudando a mamãe na hora de fazer as fotos do bebê. A Paula garante que não força as situações que são registradas. E que tudo acontece naturalmente. Isso também ocorre porque esta mamãe é consciente dos malefícios que os exageros de uma super exposição podem trazer. Existe uma preocupação porque você nunca sabe quem está por trás, né? Só que as crianças são bem comunicativas, eu vejo que tem muito carinho. Só que, assim, questão de encontro é sempre lugar público porque é questão de segurança mesmo. Não tem como ser um lugar fechado, um lugar isolado, porque você tem medo. O excesso da exposição de crianças às redes sociais pode, quando ela já não faz parte mais de um cenário de brincadeira, no caso está gravando só por uma brincadeira com o pai, a mãe, e onde isso já passa a ser uma necessidade de estar o tempo todo gravando, eu acho que isso pode prejudicar o desenvolvimento infantil. Que isso pode acarretar no processo de adultização, onde ela passa a ter hábitos, comportamentos de adultos, costumes, falas, até o vestuário de adulto. E isso pode atrapalhar no desenvolvimento porque ela passa não mais a brincar, que é um processo natural do desenvolvimento infantil, que é onde a criança aprende, onde ela desenvolve a criatividade, interage com outras crianças. E já que ela é sempre o centro das atenções, ela também não vai desenvolver a tolerância e a frustração, já que ela não está acostumada a esse convívio com outras crianças, com a brincadeira. Com a ascensão do Isaac nas redes sociais, muitas famílias têm entrado na onda e criado perfis para os bebês. A Paula deixa aqui um conselho para os papais e mamães dos aspirantes a famosinhas da internet. Não alterar a rotina da criança, deixar a criança agir naturalmente, não forçar, porque os seguidores vêm justamente por isso, é na troca de dicas, você contar a sua rotina real.